Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a verem, tá? É um vídeo que eu vou estar passando uma parte psicológica com vocês, que eu, como eu acompanho o mente do trader, né, o Léo, eu vou passar uma setezinha aí pra vocês, que eu vejo que é um problema que o pessoal anda fazendo ultimamente, tá? Ah, ultimamente eu vejo muitos traders iniciantes reclamando que, ah, que eu não tenho resultado, que eu só quebro a banca, que eu não consigo ter uma sequência de win, que eu ganho um dia, perco três e assim por diante. Você quer que eu digo por que você tem isso? Por que você quebra sua banca? Por que você não consegue ter resultado no mercado financeiro? Porque você não é comprometido, tá? Você não é comprometido. Você não é comprometido por quê? Porque você abre o gráfico, você faz as suas marcações, você tem um operacional definido, mas daí você vê o gráfico se movimentando numa região que tem pavio, que não tá a tua marcação. E você pensa, ah, antes deixou pavio, agora também vai entrar aí, vai deixar pavio, vou entrar. E aí você entra e toma stop. E você perde, você fica nervoso, faz mais operação, não respeita o teu stop e você quebra a sua banca. Então, sabe por que você não tá tendo resultado no mercado financeiro? Que é realmente o que eu te digo. Você não é comprometido com o teu operacional, porque você entra em regiões onde o gráfico deixou pavio, mas não é dentro do teu operacional. Você não é comprometido com o teu gerenciamento, porque quando você perde a operação, você não sabe respeitar o teu gerenciamento e você pega e quebra a tua banca, tá? E você não é comprometido com os teus estudos. Por quê? Eu conversei com vários traders que fazem vídeo por YouTube. Inclusive, eu também falo pela minha parte isso. Eu andei olhando as estatísticas dos meus vídeos. Eu tenho vídeos em média de 5, 10 e 12 minutos. Você sabe o que é você ver que o pessoal fica no máximo 2 minutos no vídeo? Vídeo de conteúdo, onde eu passo pra vocês e a galera passa os macetes que a gente usa no dia a dia, que é o que a gente tem resultado. E você não é comprometido pra olhar 10 a 12 minutos de vídeo de conteúdo pra você ter resultado no mercado financeiro. Aí você quer ter resultado. Se você não é nem comprometido com os teus estudos, você não vai ter resultado. Então é por isso que você não tá tendo resultado agora no momento, porque você não é comprometido nem pra olhar um vídeo de 12 minutos e você acha que você daí vai entrar no mercado e vai respeitar o seu gerenciamento, o teu operacional. É óbvio que não, tá? Então o problema tá nisso, no seu comprometimento. Se comprometa com você e com os seus sonhos que você vai conseguir decolar no mercado financeiro, tá? Hoje é essa a minha dica pra vocês, um vídeo um pouco diferente, tá pessoal? Tchau!